E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, hoje a dica peitoril de janela de granito. Uma dica simples, mas eficaz aqui na obra. E acredito que outros profissionais também já façam uso dessa técnica, pessoal. Dessa dica aí que eu vou passar pra vocês. Mas ainda quem não sabe, fica a dica pra vocês aí. Beleza, pessoal? Vou chamar a vinheta. Depois da vinheta, a dica de como cortar o granito do peitoril na medida certa com a dica matadora. Beleza? É isso aí mesmo, pessoal. Voltamos aí. E a dica hoje é a seguinte. Estamos colocando os peitoris aqui, pessoal. E tem uma dica aí que eu quero passar pra vocês. Uma técnica que a gente usa aqui. Outros profissionais também já usam, né, pessoal? Não é exclusividade minha, não. Mas ainda quem não sabe, né, pessoal? A gente passa pra frente aí a dica, beleza? A gente tem a medida da janela, certo? E a pedra de granito, geralmente, pessoal, ela vem um pouco maior do que a da janela, certo? Pedra tá aqui. E, geralmente, a marmoraria manda essa pedra um pouco maior, justamente pra gente ajustar o que for preciso aqui na obra. E pra ajustar isso aqui, pessoal, como a pedra é preta, você faz uso ou do giz vermelho, ou quando você não tem um giz vermelho, às vezes você não encontrou, não tem, o que você pode fazer? Você pode pegar a fita de pintura, né, a fita que os pintores usam aí na obra, né, Nossa obra aqui tem, o pessoal da pintura tá aí, então a gente pediu emprestado pra eles. O que a gente faz, pessoal? A gente pega e, pedacinho da fita aqui, ó. Aqui eu vou ter que tirar, acho que 2 ou 3 centímetros dessa pedra aqui, ó. O que a gente faz? A gente pega. Beleza. Colou aqui, pessoal, já fica mais visível pra você poder riscar e cortar, não é isso? Agora vamos tirar a medida aqui, transferir pra pedra, cortar e ajustar, beleza? A gente tem aqui, pessoal, uma pedra. De 1,73 e a pedra veio com 1,74, então a gente vai ter que tirar 1 centímetro dela. Então aqui, ó, fácil. Tá com a fita aqui, ó. 73, marcou, bota esse quadro aqui, ó. Olha como é que fica fácil, galera. Marcou, ó, a fita dá a visibilidade, você risca, agora é só cortar. Show de bola. Agora eu vou cortá-la lá, pessoal, depois eu vou trazer ela aqui pra gente ajustar ela, beleza? É isso aí, pessoal. Método bem simples, pessoal, mas eficaz. Como eu tinha passado pra vocês, o risco fica visível na fita branca. Aí fica fácil tirar. A gente tirou aqui, ó. Um, mais ou menos, um, um e meio, né? A gente tirou. Agora, pessoal, é só conferir se o ajuste deu certo. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí É isso aí galera Tudo em riba Tudo em cima O ajuste deu certinho aqui pessoal Com a folguinha de cada lado Só para a gente movimentar na hora de colocar a massa Movimentar a massa Para dar igual lado Aqui pessoal vai ficar um desnivelzinho Para a pingadeira jogar água para fora E aí fica show Essa foi mais uma dica aí pessoal Do canal Azulejista para você Que está em obra aí todo dia Junto com a gente São dicas rápidas, dicas simples Que às vezes de uma região para outra Pode fazer diferença Hoje a dica foi como marcar e cortar granito Usando uma coisa simples Que a gente sempre tem na obra Que é a fita branca Fita adesiva branca aí Que os pintores usam Pede para o seu pintor aí Ou compra uma para você Ou pede para o seu pinteiro Prestado igual eu Marca lá Risca, corta, ajusta Pau na máquina Beleza galera? Mais uma vez Fica a dica para vocês aí E se você quiser aprender as técnicas Que nós usamos aqui na nossa região Para você fazer na sua própria casa Para você fazer na sua obra Para você dar uma alavancada na sua carreira Como profissional Azulejista Pessoal entra aqui na descrição Nosso curso Os nossos alunos estão se surpreendendo Pessoal com a gama de informações Que nós estamos passando no curso Tanto de informações práticas como teóricas Então você não pode perder a chance De fazer parte do nosso curso também Aqui na descrição Tem além da descrição do curso O link para você entrar direto no curso Tem o WhatsApp comigo Se você quiser tirar as dúvidas comigo também Antes de começar o curso Beleza galera? Fica aqui mais uma dica E não deixe de se inscrever no nosso curso Também curta, compartilhe esse vídeo E deixe seus comentários Novos comentários Para uma nova matéria Valeu galera Um abraço Fui!